E mesmo com o avanço da Covid e também da influência, influenza A, do tipo H3N2, o início das aulas na rede estadual estão programadas para março. E a coordenadora de educação do Estado ressalta que a sala de aula é o local mais seguro que se tem hoje. O Israel Espíndola traz a matéria. Tudo pronto para receber os alunos da rede estadual de ensino em Três Lagoas. As salas de aulas estão limpas e higienizadas, álcool em gel e cartazes pedindo distanciamento e, claro, o uso de máscara. Para o ano letivo de 2022, a rede de ensino estadual aguarda 13.310 alunos nas 12 escolas estaduais. A previsão do início às aulas é no dia 17 de março. Mesmo com o avanço da Covid-19 e do vírus influenza tipo H3N2, o retorno às salas de aulas estão mantidas, como ressalta a coordenadora de ensino do governo, Marisette Bazé. O nosso calendário, o início das aulas é o dia 17 de março. Até este momento será presencial. Se essa contaminação for aumentando e o prosseguir, decidir, nós estamos aqui para recuar. O nosso governo e a nossa secretária de educação privam pela vida. E nós também. Então, a gente está atento a isso, a todos os dias, olhando. Tenho certeza que nós temos uma comissão aqui em Três Lagoas. E a gente vai se reunir para discutir essa situação toda. Mas nesse momento eu digo que é presencial. Em Três Lagoas, a rede de ensino do Estado atende mais de 13 mil alunos. O portal RCN67, nessa semana, perguntou se os pais se sentem seguros em enviar os alunos para a escola diante desse novo surto. Apenas 34% se sente seguros. Já 66,01% não se sente tranquilos em enviar seus filhos para a escola. Para a coordenadora de ensino do Estado em Três Lagoas, a escola é o local mais seguro onde menos se teve infecção. Eu diria que a escola é o lugar mais seguro. Que o filho dele está sendo cuidado pelo professor. O professor não entra na aula se um aluno estiver sem máscara. No pátio, nós temos a inspetora que também cuida disso. Quer dizer, tem álcool gel disponível. E a gente já teve, ano passado, a aula presencial. E o nosso índice de pessoas com Covid dentro da escola foi muito pouco. E todos os professores que pegaram Covid, a gente fez o rastreamento. Onde foi? Por que ele pegou aquele Covid? E todos, todos foram comprovados que não foi na escola. Entendeu? Então, as ações são tomadas assim imediatamente. Eu quero parabenizar aqui a vigilância de Três Lagoas e a comissão. Que eles são precisos em colaborar, em estar junto com a gente. E desinfetar a escola. Aqui nós tivemos vários casos de Covid. Imediatamente teve a ação. Então, a gente está num lugar seguro.